Essa Estou lhe escrevendo Com um coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar teus lábios De abraçar teu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu E falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Era antes a volta Nossos corações Se amavam dando E os nossos olhos molhados Lembrando-se Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com um coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar teus lábios De abraçar teu corpo E ficar quase louco E ficar quase louco Com um beijo seu De eu lhe falar de mim Lembro que chorei E que você chorou Toque discos O som da cidade Mais uma hora Da noite Olho para a cama E ainda está vazia Desde as nove horas Meu corpo reclama Estou sentindo frio Os nossos lençóis Estão esperando a sua chegada Fazem muitas noites Fazem muitas noites Que você só chega Quando é madrugada Fico lhe esperando Com um coração Cheio de amor As horas se passam As horas se passam E a cada minuto Aumenta a minha dor Junto ao abajur Uma velha foto Do nosso passado Olhando pra ela Vejo que já fui feliz Ao seu lado Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Lhe dou tanto amor E você não sabe Me retribuir Não suporto mais Não suporto mais Nesse quarto escuro Sem você aqui Eu não sou feliz Essa quem tá solteiro Vai arrumar uma namorada agora Fico lhe esperando Com um coração Cheio de amor As horas se passam E a cada minuto Aumenta a minha dor Junto ao abajur Uma velha foto Do nosso passado Olhando pra ela Vejo que já fui feliz Ao seu lado Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Não suporto mais Lhe dou tanto amor E você não sabe Me retribuir Não suporto mais 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 Não suporto mais